O maior evento científico da América Latina reúne várias atrações gratuitas para o público. Standes com atividades interativas, painéis, conferências e apresentações culturais. 27 instituições de diferentes estados, vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, participam do evento. No stand da Agência Espacial Brasileira, as crianças aprendem a fazer foguetes de garrafa PET impulsionados por água e ar e depois acompanham o lançamento. Legal pra caramba, gostei muito. Você imaginava que seria tão alto do jeito que foi? Não, não imaginava que seria tão alto desse jeito. Oportunidade de instigar a mente dos pequenos por um universo de possibilidades. Isso desperta o interesse inicialmente, mas depois desperta a vontade de estudar, se preparar para uma carreira e com o corolário de tudo isso a gente tem o apoio para o programa espacial. O tema desta edição é Ciência, Independência e Soberania Nacional, em alusão ao Bicentenário da Independência do Brasil e aos 100 anos da Semana de Arte Moderna. O evento é realizado nos quatro campos da Universidade de Brasília e também de forma online e vai até o dia 30 de julho. Esse evento tem uma visão de longo prazo embutida que é importantíssima para o país. A gente precisa fomentar esse interesse e manter isso nas crianças, para que elas cresçam gostando de ciências, querendo estudar, querendo se tornar cientistas.